6, 7, 2, tomada 1 Botou Foi câmera Ação Paris 1891 A capital da ciência e das artes Alberto Santos Dumont Chega em companhia dos pais Por recomendação de seu pai Santos Dumont deveria estudar Física, eletricidade, química e mecânica Mas se interessa pelos balões E por invenções para voar O que é a história do mundo? 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 de ter esse homem famoso nos meus souvenirs. E meus pais me falam muito sobre ele, bem-sûr, muito, e eu guardo muitos documentos sobre ele, o que me permite viver toda sua vida extraordinária. Eu era muito pequeno, mas eu me lembro de ir aqui com sua Renault, de colorido, que era muito interessante, um pouco original como carro, já. Ele vinha muito muito a casa, ele tinha l'air de se plair na nossa família, ele que não era mais casado. Porém, a esse ponto de vista, algo muito curioso é que ele não gostaria de fazer uma alusão à sua célibata. Ele sempre dizia, bem, se eu fosse velho, seria a mesma coisa. e ele amava muito a criança. Ele era muito gentil com meu filho, ele enviou sua primeira bicicleta, e ele fez muitos pequenos cadeiros, uma mostra dedicada, que nós guardamos preciosamente, na família. Eu me lembro, ele sempre era muito afetado com eu, ele sempre levou de cadeiros, em particular, a minha primeira bicicleta, que foi muito contada na minha vida. e foi maravilhoso para mim, e foi maravilhoso para mim. Nós estávamos bem na minha casa, mas eu não era coberto de joia, e foi maravilhoso para mim. Ele tinha uma boa relação. Ele conhecia os aviadores, e principalmente pesquisadores, É preciso se reportar à l'époque, onde há o que se chama de uma boa época, você sabe? Ele estava indo ao Chey Maxime, ele estava... Ele amava muito lá. Ele amava muito o mundo. Ele amava, ele não amava. Ele amava a solitude, mas ele amava também as relações. Ele foi um... um grande habituado de Maxime. Eu não conhecia ele. Mas... sua glória é assim, nós falamos muito sobre ele aqui, então ele tinha sua place atitrada, onde eu sou. Aqui, por exemplo, com todos os grandes do mundo, Guilmer, todos os aviadores da época. uma legenda foi passada. Uma legenda foi passada. Uma legenda foi passada. Uma legenda foi passada, mas não conhecida. Cada vez que... Santos Dumont partia, montava em seu avião, ele pedia um banheiro para o Maxime. É extraordinário. Sim, ele era muito convidado. Você sabe, sim. Ele solicitava muito. Mas ele não era para fora. Ele se reservava, ele se reservava, quando mesmo, para de vrais amigos. Olha, o que ele aimava, ele era de vrais amigos. Ele também se ocupava de inventions. Ele era inventivo, extraordinariamente, você sabe. Ele não podia falar de uma coisa, de uma coisa que não funcionava. Ele queria tudo de suite ver o que era. ele era. Eu vi, eu conheci, um prazo de uma coisa, para apresentar os horários. E pareceu que agora, ele era em todos. Mas ele, ele era um tempo infinito, não é? Eu vi, ele dizia, que ele precisava, que os horários chegaram todos. Ele disse, que ele ia fazer isso. E o dia do dia, ele fez um piloto, um piloto com um piloto de bolo, para colocar os horários, por exemplo. Ele amava os problemas mecânicos. Ele foi provado, não é? E isso, você dizia que ele tinha muita vivacidade, um espírito muito vivo, muito inventário? Sim, muito vivo, muito inventário, e com uma agilidade extraordinária do corpo. Ele era simples. Para um homem que não era muito jovem, não é? Não era muito jovem. Eu vi um dia, um dia, correr, após um tremendo de marchandise que passava muito bem. E eu disse, eu me perguntava quantos de vagões. Ele era muito longo. Ele foi colocado, ele foi descendo da voiture, ele foi colocado, até que ele era atrapado o carro do carro, para perguntar quantos de vagões, quantos de vagões. Ele disse, madame quer saber quantos de vagões. Ele era explicado ao carro. Mas ele era atrapado o carro, que marchava lentamente. Ele fazia o carro de marchandise. Eu vi como ele era vivo e alerta ainda. Eu me lembro. Ele dizia, oh, ele é bonito. Eu me lembro muito bem. Eu estava na biblioteca com meu pai, e ele me dizia, sem forfanteria, mas eu me dizia, oh, ele é bonito. E meu pai respondeu, oh, ele dura um pequeno. Então, eu não estava feliz. Ele tinha sido piquada ao vivo. Eu estava na 4 anos, um pouco. E eu disse, tu as l'air de um chameu. Ele sentou-se Dumont à Harry. Ele estava feliz de ter essa parte. Ele estava até... Ele estava até... À l'époque... Meu pai não tinha crescido. Ele estava um pequeno. Ele era um pequeno. Ele era muito superstitioso. Ele não se cachava. Quando ele devia vir à Paris, ele escrevia à meu pai para fazer-me preparar de l'argent. Para fazer-me preparar de l'argent, não é? Do Brasil. Faz-me preparar de l'argent, mas não de billets de 50 francs. À essa época, ele estava de 50 francs. Eu não sei o que é isso. 50 francs. Ele não queria os billets de 50 francs. Ele não queria nada. Ele estava emprunter... Ele tinha essa parte da parte. Ele estava emprunter. Ele estava bem para o tempo. Ele estava brésiliano. Ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz, de trazer essas experiências à seu país. Ele estava muito brasileiro. Ele estava bem amado sua vida parísiana, sua vida em França. Ele estava relacionado à França, eu acho. certamente mesmo, mas ele adorava seu país e ele falava muito com meu pai. Ah sim, isso também é muito engraçado, é um pari que ele tinha feito com meu pai. Ele disse, eu iria, eu entraria em casa e iria tomar um café em dirigível. Então meu pai disse, não, não é possível, tem muito risco, mas ele disse, sim, a senhora do mundo, ele foi, não sei mais onde, em um boate de Boulogne, certo? Ele veio atterrível na trottoira das Champs-Elysées, em sua casa e ele pegou sua café em casa, e ele foi retratado em dirigeable. Foi incrível, ele dominou bem sua máquina. Amém. Santos Dumont, oui, c'est le pionnier de l'aviation. C'est lui qui a été le premier à réaliser, même ici même, je crois, la première fois où quelqu'un a volé avec une machine plus lourde que l'air. Et je crois que tout près d'ici, là-bas, il y a un monument qui lui est érigé. Mon père lui a donné beaucoup de conseils au début, quand il est arrivé en France. Et je crois que Santos Dumont avait été très impressionné, très influencé par les livres de mon grand-père, Gaston Tissandier, sur l'aérostation. Il le disait, d'ailleurs, il le dit dans ses livres. C'est ce qu'il lui a donné la foi dans la conquête de l'air. Il parle de décollage, le premier jour, de 50 mètres, et le lendemain, de 200 mètres. C'est un document signé par mon père avec un commissaire sportif et par Archdeck, qui était le président de la... qui était président de l'art club de France. Il a envoyé des télégrammes à mon père, demandant de venir pour les expériences. Un télégramme venait à 9h à Bagasselle, il va y avoir quelque chose demain. Vous voyez ? Il tenait à ce que mon père soit là, parce que mon père avait beaucoup suivi. En tant que commissaire d'art club, il était nécessaire, c'est quoi ? À l'époque, c'était important. C'était important cette conquête de l'air. On sortait de l'époque des ballons libres, et ensuite des dirigeables, d'ailleurs, dont il avait fait un exemplaire lui-même. Il n'était pas clair, bien sûr, c'était très dur, c'était l'évolution. C'était l'époque du plus lourd que l'air. Peu de gens croyaient qu'il était lourd. Je vais vous montrer quelque chose, pour vous prouver combien Santo Dumont était attentionné et gentil pour nous. Sachant que j'étais très amateur de café, il m'en a envoyé du Brésil, et je l'ai gardé comme souvenir. Voilà. Voilà un sac qui m'a été envoyé par Santos. Vous voyez, voilà le café. Du café vert, bien sûr. Je l'ai gardé d'autant plus longtemps, qu'il m'a assuré que le café ne se pervertissait pas, qu'il était toujours bon. L'avion original de Santos Dumont a été détruit lors d'un atterrissage à Saint-Cyr en 1906. ... 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